Ademir Romerich, professor de música de canoas, estou aqui para apresentar o vídeo da música The Chords, uma música antiga que eu compus em 2013 no ensaio aqui do nosso grupo e a gente agora aqui na aula de quarta-feira a gente fez uma versão nova dessa música, espero que vocês curtam, tem violões, percussão e bastante vozes, que a gente fez com uma parte do grupo vocal aqui, o The Chords que a gente chama The Sings, então curtam aí, espero que vocês gostem da música The Chords, o grupo The Chords, deputado também pelo The Sings. E aí 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 Amém. 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 Amém.